Olá, estamos começando mais uma semana e o Assembleia em Foco desta segunda-feira, dia 29 de março, está no ar. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Após receber visita de cortesia do superintendente da Caixa Econômica Federal na Assembleia Legislativa, o presidente da Casa, deputado Timistocles Filho, retribuiu nesta segunda-feira o gesto. O parlamentar cita a importância da instituição para o Estado. A Caixa Econômica é importante, o nosso superintendente Fernando, juntamente com a sua equipe técnica, ajuda o desenvolvimento do Estado do Biauí, para que a população entenda muitos projetos, estradas, pontes, saneamento básico, auxílio emergencial, muito mesmo, do governo federal, em parceria com o Estado e municípios, é parceria com a Caixa Econômica Federal do Biauí. É importantíssimo esse relacionamento de prefeituras e governo do Estado do Biauí com a Caixa Econômica Federal, para que esses projetos possam andar com maior rapidez. Para nós foi uma honra muito grande receber aqui o presidente da Assembleia na nossa casa, estivemos recentemente na Assembleia, para reforçar a nossa parceria e proximidade com a Assembleia e todos os órgãos do governo do Estado como um todo. Então, para nós é uma honra e uma importância muito grande. Nós aí temos o nosso papel e nossa missão, servir ao Estado e ao povo brasileiro. Então, nós temos toda a prioridade nos projetos de infraestrutura, saneamento, OGU, enfim, todos esses projetos para que a gente faça com que eles andem o mais ágil possível e a gente possa desenvolver o Estado como um todo. Além disso, o nosso papel nos pagamentos dos benefícios e programas sociais. Então, todo esse nosso atendimento à população e fazer com que o Estado se desenvolva, o Estado, os municípios se desenvolvam, é o nosso papel. Então, é uma honra muito grande receber o presidente aqui. Tivemos aí uma conversa super agradável e montamos uma agenda para que a gente possa estar sempre dialogando e sempre se atualizando dos diversos projetos em andamento no Estado como um todo. O deputado Coronel Carlos Augusto do PL defende a vacinação prioritária contra a Covid-19 para os profissionais da segurança pública. Apresentando nessa casa ainda no mês de fevereiro, certo, um requerimento que foi aprovado por unanimidade, solicitando a vacinação de todo o sistema de segurança pública, né, por ter a peculiaridade de atuação de enfrentamento, certo, e por estar neste momento, certo, socorrendo as pessoas, atendendo os decretos das autoridades, do governador, dos prefeitos, dos prefeitos, nos 224 municípios, por estar bastante vulnerável a contrair esse vírus. Nós que temos também famílias, que trabalhamos, primeiro nós trabalhamos numa viatura com duas, três pessoas, dois, três policiais, já tem o contato. Nosso enfrentamento no dia a dia é de contato. Nós retornamos para as nossas casas e temos contato com quem está isolado. Então, assim, como é uma atividade de Estado e de necessidade mesmo, sabe, eu tenho feito esse encaminhamento aqui nesta casa, mas também tive audiência com o governador Wellington Dias, com o Ministério Público, hoje, com o Secretário de Saúde, buscando um calendário para iniciar a imunização o mais rápido possível de todo o sistema público de segurança, certo, que está na linha de frente no enfrentamento da Covid-19. Na certeza que estaremos atendidos e que muito em breve, espero, certo, ver todo o sistema de segurança público imunizado para que nós possamos, de fato, proteger a sociedade. Vamos acompanhar agora os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP neste domingo, dia 28 de março, foram notificados do Estado 202.230 casos confirmados de Covid-19, totalizando em 4.028 óbitos, 153.674 casos descartados e 196.853 recuperados. Nós estamos ficando por aqui para acompanhar essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. É só acompanhar a programação da TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, Net pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215, além da nossa Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Aplausos Aplausos Aplausos